Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu já queria ter falado antes. Eu vou me abrir um pouco com vocês. Espero que Deus fale muito com vocês e que vocês sejam muito abençoados. Hoje eu vou falar sobre se sentir bonita. Eu me acho bonita. Bom, antes de começar a falar, Gênesis 1, versículo 27 diz Eu queria falar sobre se sentir bonita. Eu me sinto bonita? Bom, foi um processo que demorou muito pra mim. Eu não me sentia bonita. A verdade é essa. Tem uma história muito complicada, assim, não muito complicada. Tem gente que tem muito mais pesada que a minha. Mas é difícil de falar por ser magra. As pessoas acham que a gente não sofre, que a gente não sente, que a gente não tem baixa estima, que a gente não tem nada disso. E eu me sentia muito, sabe, muito feia por ser magra, por ser alta. Era um problema, meu, de eu andar envergada pra diminuir, etc e tal. Enfim, eu realmente tinha esse problema de me sentir feia, sabe? Mas, com o tempo, eu fui começando a olhar pras outras garotas. E o problema de quem é magrinha e sofre com isso é que quando a gente se acha feia, quando a gente vai dizer que a gente é muito julgada, muito julgada. Eu sei que muita gente deve estar me julgando agora por eu estar falando que me achava feia por ser magra e alta. Muita gente. Porque esse é o padrão. E a gente estar no padrão e não se achar bonita é terrível. As pessoas julgam a gente. Como assim você não se acha bonita? Como assim? Tanta gente queria ter seu corpo, você estar desse jeito. Então, assim, foi algo que era um problema, sabe? Pra mim, muito grande. Tinha uma baixa estima muito grande. Até que eu comecei a parar e a me olhar no espelho, graças a Deus. Na minha época não se falava muito como hoje se fala nisso. Mas, enfim, quando eu era adolescente não falava tanto nisso. E não tinha tantas referências, tantas mulheres fora do padrão falando sobre autoestima, sobre se ver bonita, etc e tal. E eu não conseguia buscar isso em outro lugar a não ser, graças a Deus, no meu pai. O meu pai olhava pra mim e dizia, você é muito linda, não sei o que. Se olha no espelho e diz assim, tu não fica só olhando no espelho e dizendo, meu Deus, como eu sou linda. Aí eu dizia, não pai, eu não faço isso. Mas foi algo que eu fui aprendendo. Eu comecei a pensar e a dizer, poxa, meu pai tem razão. Acho que eu tenho que começar a ver em mim algo bom, sabe? Como eu acabei de ler aqui, nós somos imagem e semelhança de Deus. E a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente tem que ter a consciência, olhar pra gente. E começar a orar, a pedir a Deus, sabe? Dizer Deus me mostra a beleza criada no Senhor em mim. E por que a gente não se acha bonita? Eu acho que o ponto principal é a comparação. A comparação faz a gente olhar pra outra e quando a gente se compara, aí é que tá o problema. Porque a gente nunca vai achar alguém igual a gente. E você nunca vai achar ninguém igual a você. Então você nunca vai ver no outro uma beleza que existe em você. Porque somos pessoas diferentes. Então cada um tem uma beleza diferente. O problema é que a gente não consegue achar em nós a nossa beleza. A forma como nós nos vemos influencia como as outras pessoas nos veem. É tanto tal que quando eu me via feia, etc e tal, parecia que eu realmente era. Parecia que todo mundo também me achava. Porque a forma de eu me mostrar pro mundo era uma forma terrível, tá entendendo? Então quando você tem uma ideia sobre você mesmo, que você começa a se achar bonita, a se ver melhor. A forma como você se comporta pra um mundo é diferente. Então você vai ver as coisas, as pessoas vão ver em você algo diferente, tá entendendo? Então o que eu vejo hoje são muitas mulheres lindas e insatisfeitas consigo mesmo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Inclusive se você não tiver no meu Instagram, eu vou deixar por aqui, tá? Me segue lá, a gente troca muita ideia, é legal. Eu falei, perguntei no meu Instagram, né? Eu fiz uma enquete, fiz umas perguntas, coloquei lá. Perguntando o que é que as pessoas acham que falta nelas. E, gente, teve de tudo. Teve mulheres dizendo assim. Ah, eu acho meu peito muito grande. Teve outro gênio, eu acho meu muito pequeno. A gente nunca tá satisfeita, sabe? A que tem grande dizia, eu queria ter um pequeno. A que tem pequeno dizia, eu queria ter um grande. E aquela agonia assim, aquela coisa, sabe? A gente nunca tá satisfeita. E a gente sempre olha no outro e vê no outro algo que o outro não vê, sabe? E existe algo em mim que talvez você olhe pra mim e diga assim. Que característica é bonita? Tipo, sorriso. Você diga, que sorriso bonito. Tá todo mundo olhando pro meu sorriso agora. Que sorriso bonito? Aí você vai olhar pro meu sorriso e vai dizer, realmente é bonito. E talvez eu não veja isso. Porque eu não consiga observar isso em mim, sabe? Então assim, é algo que você tem uma característica. Que as pessoas veem em você, mas você não sabe. E você vê uma característica em alguém que alguém não sabe. Então a gente tem que, nós mulheres, temos que começar a expressar essas características. A gente tem que começar a fortalecer umas às outras, sabe? A dizer, menina, tu é muito bonito. Menina, tem isso. Tu caras tão legal, tão massa. E isso vai nos fortalecer. A gente precisa se olhar no espelho e se identificar. Se olhar no espelho e se sentir bem. Se a sua comunicação com o espelho não vai bem, tem algo errado. Começa buscando na palavra de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Então assim, que privilégio da gente. Nós temos as características de Deus. Então há algo em nós que a gente tem que ver. Que é Deus. Não é um padrão que nos define. A gente não pode olhar pra um padrão e dizer, isso é bonito e o resto não. Não existe isso. Não existe o bonito. Pra mim, bonito é uma coisa. Pra você é outra. Pra mim, bonito é, sei lá, um tipo estético. Pra você é outro. E assim vai. Existem beleza e aquela coisa assim. Existem vários tipos, sabe? Provérbios 15 e 13 diz que o coração alegre formoseia o rosto. A beleza interior influencia a beleza estética. Existem muitas mulheres que se cuidam. Nossa, que tem cada cuidado consigo. Que, nossa gente, são as máscaras do meu sonho. De diamantes e não sei o que lá. Máscaras e umas máscaras faciais. Não tem nenhum problema com isso. Mas assim, buscam tanto uma beleza. E às vezes elas são bonitas. Mas não expressam isso. Não tem aquela coisa assim, aquela pessoa aguada. Pronto. É muito comum. Porque as pessoas estão procurando uma beleza estética. Mas gente, a beleza interior, ela aflora. É bíblico. O coração alegre formoseia o rosto. Se a gente tá bem. Se a gente tá feliz. Se a gente tá satisfeita. O nosso coração vai demonstrar isso. As pessoas vão olhar pra gente. E vão ver beleza na gente. Então acho que isso é assim, básico. Básico, básico, básico. Tá, Amanda, certo. Essa teoria é muito legal. Mas o que é que eu tenho que fazer? Já que eu não me acho. Se você não se identifica. E não se sente bem. O que é que você tem que fazer? Você tem que se olhar no espelho. Procurar algo bom em você. Começa a encarar você no espelho. Olhar pra você. Olha nos teus olhos. Olha teu nariz. Olha teu sorriso. Olha tudo em você. E começa a procurar algo bom. Se você não consegue. Procura a ajuda de alguém. Procura ler a Bíblia, sabe? E identificar. Fala palavras pra você. Existe muita opressão mesmo. Em algumas pessoas. Maligna. De elas não conseguirem ver a beleza nelas. E por que isso é importante? Porque, gente. A Bíblia diz. Amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente ama o próximo. Se a gente não ama a gente. A gente não consegue amar o próximo. Então, a base. O mandamento principal. Que é amar o próximo como a si mesmo. Ele tem embasamento no amor próprio também. A gente tem que aprender a reconhecer isso, sabe? A se ver no espelho. Então, primeira coisa. Começa a procurar em você, no espelho. Algo que te faça feliz. Algo bom. Sem se comparar com as outras mulheres. Para de se comparar com as outras mulheres. Porque o problema da gente é nisso. A gente tem que achar em nós algo bom. Então, a tarefinha de casa é se olhar no espelho. Procura algo bom em você. Tenta se relacionar melhor. Para de se cobrar tanto. Você não deveria vir com o cabelo diferente. Você não deveria vir com o rosto diferente. Foi desse jeito mesmo. É desse jeitinho mesmo. Que Deus fez. Ele não errou. Eu falava muito isso, né? Que... Enfim. Porque Deus me fez assim. Porque Deus me fez assim. Eu acho que a gente tem que parar de depositar a expectativa na gente. Através de outra mulher. Como assim? Ficar comparando, sabe? Olhando para a outra e querendo que a gente seja igual. Nunca vai ser, bebê. Foca em você, tá? Hashtag foco em você. Começa a se valorizar. Começa a procurar algo bom em você. Ah, mas eu tenho estria. Eu tenho não sei o que. Eu também tenho, querida. Também tenho. Ah, mas eu não vou usar short na praia. Porque todo mundo vai ver. O que é que tem, bebê? O que é que tem? As outras pessoas veem. A gente tem que parar de ficar. Ah, fulano vai ver. Fulano vai falar, fulano vai não sei o que, fulano... Minha gente, problema dos outros. Você é você, entendeu? A gente não pode ficar esperando algo. Querendo depositar algo no outro. Querendo a expectativa focada no que o outro vai pensar em mim. Jamais. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. Acabou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Acabou, tá? Não precisa me preocupar com que quem fulano vai dizer de mim. Fulano vai achar fulano vai não sei o que. Não precisa. Outra coisa. Isso não vai te afastar de alguém. Isso não vai te afastar do teu marido, do teu esposo. Teu namorado, teu crush. Não vai te afastar de ninguém. Porque ele tem que achar em você beleza do jeito que você é. Não procura ser algo que você não é, tá bom? Começa a valorizar as tuas qualidades, as tuas características. Tudo fluido. Se a gente não se valoriza, fica difícil o outro valorizar, gente. Então que vocês aprendam com isso. Tentem, tentem, se esforcem. Existem casos, realmente, que é muito difícil falar sobre isso. Então, eu sempre aconselho vocês a buscarem um psicólogo, um terapeuta. É importante, tá? Não é coisa de doido, não. É coisa de pessoas que querem melhorar, que querem ser alguém melhor. Faz parte, tá? Procurem um profissional que possa ajudar vocês nisso. Sejam muito felizes e abençoados com quem vocês são. Comecem a entender a identidade de filha de Deus, a identidade de mulher de Deus. E a se sentir bem como você, tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Se você tem alguma história sobre você, sobre a sua trajetória. Se você já superou algo assim, ou vive algo assim. Comenta aqui embaixo. Me segue no Instagram. Deixe teu like. Se inscreve no canal. Aperte o sininho pra receber notificações. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau. Tchau.